Olha, a gente segue aqui com o Cidade 90 pra falar, Manu, de uma perseguição policial que aconteceu no bairro Aracapé. O motorista teve o carro roubado na Parangaba. Na fuga, um dos bandidos perdeu o controle e passou por cima do trilho do metrô. A polícia foi acionada e o Águia Dourada conta todos os detalhes pra gente agora. Senhores, como é importante o patrulhamento do raio do pelotão de motos? Vejam só, uma senhora, ela foi assaltada. O carro dela foi tomado de assalto na Parangaba. Aqui na região, nós estamos nesse momento aqui no Aracapé. No Aracapé, essa é a rua Ana Brito e essa rua aqui é a rua Travessa Poliana. Travessa Poliana. Aí o CIOPS avisou, passou a informação, o raio avistou o carro. Aí começou a perseguição. Vejam só os senhores, ó. O camarada, ele chegou a passar aqui por cima desse trilho aqui, ó. Trilho do trem aqui, é evidente, né? Trilho do trem. O ônix é esse carro aqui, a senhora vai ter o carro de volta. Foi tomado de assalto, né? Olha aqui, ó, os pneus, ó. Aqui, ó. Estourou os pneus. Não foi tiro da polícia, não. Foi dele passar aqui em cima desses trilhos. Aí o que ele fez? Olha só, senhores. Ele pulou esse muro aqui, ó. Ele pulou esse muro. A polícia já deu a geral, mas não conseguiu encontrar até o momento. Mas estão fechando a área. Ele pulou esse muro e lá tem o matagal. Nós recebemos a informação. A polícia já está dando a geral lá. Olha aqui como ficou o carro da senhora. Olha aí, ó. Ele vinha com tudo, com tudo mesmo. E o pessoal do raio e do pelotão de motos atrás. E a senhora vai ter o carro recuperado. Carro roubado agora à tarde. Foi visto aqui na região. Na região. Por isso que é importante, né? O pessoal informar rapidamente o CIOPS. A CIOPS. E parabéns aí ao pessoal do raio e do pelotão de motos, viu? Parabéns. Grande trabalho. Grande trabalho mesmo. Um detalhe aqui, ó. Para encerrar a matéria. O pessoal tem que ensinar a ele que trilho é para o trem. Não é para o carro, não, viu? Trilho é para o trem. É. Aquele bicho faz. Vai em frente, né? Ele não. Ele, na hora, com medo do pessoal do raio, jogou o carro ali. Deu esse prejuízo aí a essa senhora. Mas vai ter o carro dela entregue, né? Olha aí. Essa equipe aqui do raio. A equipe do raio e o pessoal da segunda companhia do raio, que é o pelotão de motos. Então, o raio caiu em cima desse camarada. Agora, ele pulou aquele muro ali, gente. Isso que é medo, viu? Pode ter certeza absoluta. E o carro foi recuperado da cidadã. Águia dourada aqui do Aracapé para o Cidade 190. Zero. Música 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 Música